Contarei a dor do aveia grandeza A virtude recebida do Senhor Transformou a minha vida de tristeza Em alegre vida cheia de amor Sou Jesus amigo verdadeiro Conservar desejo é seu amor Por minha alma deu a vida no abenço Glória, glória, salva, glória Eu jamais esquecerei do amor sincero Que o Senhor manifestou por minha flor Com meu coração sentido sempre quero Pois é esse o amor que ao céu cantou Só Jesus amigo verdadeiro Conservar desejo é seu amor Por minha alma deu a vida no abenço Glória, glória, salva, glória Não existe um amor do que eu de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Com sofrimento e amor assim jamais foi visto Eu não sou em Jesus Cristo Só Jesus amigo verdadeiro Conservar desejo é seu amor Por minha alma deu a vida no abenço Glória, glória, salva, glória Glória, glória, salva, glória Glória, salva, 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 glória, salva, glória Da fé o escuro no teimo Poder apagaiar Avante e valoroso, receita e desanimar Compartirei você e me conselhos de alto valor E tudo venceremos em nome do Senhor De Deus a madura devemos tomar Para na peleja podermos triunfar Provera nós daremos por Cristo Redentor Vitória plantaremos em nome do Senhor Vos Deus a virtude promosso Vem, pois somos inimigos Vem, Deus a madura devemos tomar Para na peleja podemos triunfar Vem, Deus a madura devemos tomar Vem, Deus a madura devemos tomar